E aí, Jorge! Eu quis cantar Minha transão iluminada de sol Soltei os bandos sobre os rastros no ar Soltei os negros, os leões, os quincais São as pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas de nascer E morrer Também fazei Que tudo a ser um brilhoso No punhal Para matar o meu papo E matei Mas cinco horas na avenida central Mas as pessoas na sala de jantar Estas pessoas na sala de jantar São as pessoas na sala de jantar Estão ocupadas de nascer E morrer Não refletem Não refletem Estão ocupadas de nascer Estão ocupadas de nascer E morrer Estas pessoas na sala de jantar Estas pessoas na sala de jantar Estas pessoas na sala de jantar Estão ocupadas de nascer 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 Jantar 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 Jantar